Salve, salve galera, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez no canal, vocês falam com o André, vamos aqui para mais uma partida Acho que é a jornada 8 galera, se não me engano, acho que é isso Qualquer coisa vai estar no título aí, sempre as jornadas aí, na rodada né E vamos para mais uma partida fora de casa, o time do Stoke City está muito mal aí nas partidas Perde partidas que não precisa perder, empatando Essa zaga está horrível, mas a gente não vai poder fazer nada enquanto não termina Ou pelo menos até o meio da temporada Ao qual de repente a gente consiga fazer aí uma contratação ou outra Também para tentar ir para o empréstimo Qual a gente fez no ataque E vamos ver se a gente consegue ganhar aí galera A gente está precisando de vitória Está precisando Está precisando fazer uns pontinhos aí para poder Recuperar aí a boa fase Que parece que não quer chegar A gente está enfrentando o quinto colocado aqui Vai chutar, chutou em cima do atacante Chutou em cima do Sandro ali Ele tocou ali, aí chutou em cima do Sandro Nas pernas do atacante do próprio time Vê que está A bruxa está solta aí para o lado do Stoke City Vamos lá, tentativa aqui pelo lado esquerdo Vai cruzar por baixo A zaga tirou ali A zaga tirou ali, só tocando rápido O time já volta, já se fecha O adversário ali dá mole na bola Vamos lá A versão de jogada do outro lado O Adam anda mole ali Perde a bola Olha a infiltração ali do Sandro A bola espirra A tentativa ali era do ponto ali esquerda Não conseguiu O time do Stoke City quer marcar o gol O resultado do jogo passado Ao técnico, sem dúvida Gosto quando alguém se atira Joga e se joga como ele está fazendo E a equipe dele também É um ótimo treinador Vete a jogada ali O time do Stoke City mais interceptado Caraca, olha só como o cara veio tirar a bola Esse time do Stoke City Ele é uma verdadeira piada O cara veio com aquela bola ali No alto na altura da cabeça do jogador Com o pé, mano Que ridículo Conseguiu ganhar uma bola no alto, hein Tá uma avenida ali, hein Olha isso Tá lá Gol do Stoke City Lá 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 Marca aí mais um gol Ah, teve um corredor ali Não é pra qualquer um não Jogada por um filtração Conseguiu marcar ali O goleiro deu uma bobeada Não fechou o canto E o time do Stoke City E o time do Stoke City conseguiu ali Abriu pra cá, hein Graças a Deus, hein Vamos lá Aperta aquele pedra Quero jogador chegar Tentou fazer a cama de gato ali Mas não deu certo Bora, Allen Porra, toda vez que tu tá perdendo essa bola E não troca pro cara aqui do meio de campo Pra eu não poder voltar com ele, mano Meu Deus do céu, hein O time do Stoke City não consegue se encontrar no ataque, hein O time do Stoke City também tem hora que não sabe fazer o que com a bola, hein Ó, jogada em profundidade Olha isso Martin Indy conseguiu ali no finalzinho dar um toquinho, hein Mas essa zaga dá muito mole Perdeu na passada Vamos lá Vai tocar a bola ali Olha a sobra A equipe do Stoke City deu mole agora, hein Podia ter ampliado o marcador, hein Chega agarrado atrás do jogador ali E não consegue fazer a interceptação Boa Vai tocar na esquerda Vai chutar Chuta errado Chuta em cima da zaga O jogador fica sem entender onde a bola tá, hein Boa bola Ele disse que não é nada, hein Deixa o jogo correr Vai terminar o primeiro tempo, hein Pode ser o último contra-ataque, hein O time do Stoke City tenta se fechar ali Recebe a bola nas costas do lateral de novo Recebe a bola nas costas do lateral de novo O juiz da falta, hein Lá na entrada da área Não deu Aí aqui quer dar pra eles Tentativa de bola pelo alto Tira de qualquer jeito ali, hein E termina o primeiro tempo aí A equipe do Seinfeld O United Zero E o Stoke City 1 Vamos lá Vamos pro segundo tempo Como olhar eu O Adam O Adam tá fazendo uma partida muito ruim Tá perdendo muitas bolas O time do Stoke City não tá bom na marcação, hein Agora a espirra, mas ainda fica com a equipe do Seinfeld, hein Chuta em cima do atacante ali E o juiz diz que é Escanteio, hein Esse juiz é um fanfarrão Só o Sandro na sobra, hein Vamos lá E a contra-ataque, hein É agora, hein E vem o ponto Vai jogar por cima Joga a bola errada A equipe faz tudo certo E no final Finaliza muito mal O jogador de Stoke City Achou que dava, hein Pode custar caro, hein Esse contra-ataque errado, hein A defesa está muito bem montada Vai ser difícil entrar por ali Ih, rapaz Pegaram todo mundo de calça curta Olha o Sandro esqueceu a bola, hein Mais um contra-ataque desperdiçado pela equipe do Stoke City, hein Olha isso, cara A máquina quer fazer o gol de qualquer jeito, hein Que chute O Raden substituído O técnico falou que ele não Tá bom pro jogo hoje não, hein Tentativa ali Subiu sozinho E mais uma vez Essa zaga do Stoke City Não faz nada Só olha a bola O goleiro manda o time se dispersar Tá muito agarrado aí, meu irmão Olha como é que toca a bola O time errado Bola errada O time do Stoke City Olha isso Olha isso, fera Dá muita sorte o time do Stoke City, hein Olha só como é que o time não sabe o que fazer Não se entende o ataque do Stoke City, hein Ó Por trás da zaga O gol era questão de tempo Gol do Sheinfeld Era questão de tempo Já que o ataque e a zaga não estão se encontrando, hein A zaga não consegue se ali se encontrar E o ataque Tá desperdiçando ótimas oportunidades Eu falei que aquele gol lá atrás ia fazer falta, hein Vamos lá, lateral pro Stoke City O juiz tá deixando o jogo correr, hein Cadê o ataque? Cadê o ataque? O ataque sumiu O ataque não vai pra bola Tá se escondendo atrás dos marcadores O ataque do Stoke City, hein Mais uma vez o lateral foi errado na bola Conseguiu-se Equilibrar Vai cruzar Não fez O jogador do Stoke City Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver o que aconteceu com esse ataque, hein Parece que tivemos algumas mudanças ali Meio loucas, hein Vamos ver o que o técnico fez, hein Será que ele tirou um jogador ali Que poderia decidir a partida? É isso mesmo? É Ele botou um outro jogador aqui Tirou o jogador Sandro Não Botou o outro Dioff Dioff Que não vem marcando Esse empate pro Stoke City Não é bom negócio, hein Olha só como é que o cara não consegue dominar a bola direito Só toca a bola errada o time do Stoke City, hein O time do Stoke City tem que voltar pro Beabá do futebol, hein Tem que treinar muito essa equipe do Stoke City Já pra fazer um passe de bola, hein Atacante fica ali Esquece que ele tava pensando na novela, hein No capítulo de hoje, hein Jogadores, como sempre, ficam atrás dos marcadores E não conseguem se antecipar as jogadas Consegue tirar a zaga ali Vai terminar o jogo, hein Será que vale a pena ir com tudo pra cima e abrir a defesa lá atrás? O juiz parou e marcou a falta ali, hein O time do Stoke City tenta correr pra fazer o gol aqui, mas Olha isso Tentou uma jogada ali, uma tabelinha, mas não consegue Perde a bola o time do Stoke City Não dá certo, nenhuma jogada dá certo E parece que um toquezinho sempre fica na decisão Que atrapalha ali Olha o gol do Stoke City A Bruxa vem com forte Veio forte esse ano pra equipe do Stoke City, hein O time não se acha Toma bola nas costas As marcações não funcionam O ataque tá falhando Tá falhando, não dá mais resultado A defesa, cada jogo que passa tá pior Eu acho que Podemos ter aí Um sério problema com a diretoria, hein Com o técnico, hein Vai tentar afrontar ali pela direita Vai acabar o jogo, hein É o último contra-ataque, hein E termina o jogo Essa partida custou caro pro Stoke City, hein Custou caro porque Podemos ter aí Quem sabe é uma demissão, hein O secretário tá muito quieto, hein Será que teremos a demissão do técnico? O Stoke City lá foi Tá indo pra baixo da tabela, hein Cada jogo que passa, ó Descendo mais e mais Vamos ver quem vai ser a próxima partida Vamos ver Anúncio da convocação da seleção Vamos ver aqui a situação do jogador Vamos ver aqui o calendário Próximo jogo aí é contra o líder Não, o vice-líder do campeonato, hein Vai ser pedreiro, hein É clássico contra o rival Se perder essa aqui O técnico pode cair, hein Seis vitórias Zero empate, dois derrotas É, vai ser pra nona rodada aí Tá bom, galerinha? Então, até a próxima aí Vamos avançar aqui Vai ser a próxima partida Com certeza o secretário já vai dar o aviso aí A partida em casa Olha lá Partida importante contra o rival Vamos ver o que ele vai falar aqui, ó Vai ser o verdadeiro teste Eles não são fracos Mas espero que a gente vença Ó, a confiança do técnico Do proprietário tá caindo, hein Isso não é bom sinal, hein Então até a próxima aí Com mais um vídeo, galera Valeu!